1, 2, 3 e... Fala, galera linda do meu coração! Eu sempre quis fazer isso. Me abandonar no meio da trollagem. Já tô dando spoiler do que teremos hoje. Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like e o comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, estou aqui com o Marien e com... Gente, a gente acordou muito cedo hoje. Cheias de sono. Já gravamos muito vídeo. Inclusive, hoje eu falei que eu não teria vídeo. Falei que eu não ia gravar, que eu ia ficar só disponível pra gravar pro canal da galera. Mas ninguém esperava que eu tinha programado uma trollagem. e vamos de dancinha de trollagem. Trollas em trollas em trollas em trollas Esse canal tem tanta trollagem que ele tem até uma dancinha específica só pra ele. O Matheus coloca um pagodinho e a gente fica aqui. Trollas em trollas em trollas Detalhe que se o Matheus não coloca o pagodinho, a gente fica que nem uns idiotas aqui. Opa, gostei da ideia. Trollas em trollas em trollas Mas enfim, galera, estou aqui porque já estamos, sei lá, há uma semana na mansão Debbie e eu ainda não trolei a Camila, gente. Como que eu não fiz isso? Eu já trolei a Ariane com o celular já trolei o João já trolei o Tite e não trolei a Camila. Simplesmente, como que eu não fiz isso ainda? Então, hoje, estou aqui para trollar Camilation como eu farei? Eu estou o quê? Apegada nessa menina que está do meu lado. Só um pouquinho, mas eu sou. E aí, eu simplesmente terei uma crise de ciúmes da Maria. Eu vou ficar com muito, 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 muito ciúmes porque a Maria vai chegar para a Camila a gente vai, né, fazer todo aquele esqueminha de deixar a câmera num espacinho em que a Camila não veja. Aí, Maria Anisson, chega, puxa um papo Camila, eu te amo eu te adoro Eu não tenho ciúmes, tá? É só uma trollagem. Pelo menos não, João. É só uma trollagem. E aí, a Maria vai convidar a Camila para gravar um TikTok. Neste momento Eu vou surtar de ciúmes. Entendeu? Ela ficou muito desesperada. Eu vou falar, tipo, mano, a Maria sempre me chama para fazer o TikTok. Por que agora que tem a Camila aqui e tu chama só ela? Porque a gente nunca mais fez nada. Porque antes era a Carol para um lado do Carol para o outro e agora é só a Camila. Mas tudo bem. Entendeu? Ela vai ficar muito... Ela vai ficar tensa. Eu ficaria tensa porque, tipo, assim, ela recém chegou, né? Então, tipo, assim, ela já está um pouco acostumada porque ela já foi trollada por várias pessoas. Mas é o que eu sempre falo sobre trollagem. Às vezes a gente até pode suspeitar que seja trollagem. Só que vai que tu olhe para a pessoa e fale ah, é trollagem e não seja. E aí, tu está brincando com os sentimentos da pessoa? Bom, então, bora começar. Eu vou largar a câmera. A gente vai estar lá de boa. A Camila está lá na sala. Então, vamos chegar discretamente. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Aqui no botãozinho vermelho eu vou contar até três. Um, dois, três. Quem não se inscreveu não vai passar de ano. Gente, pegamos aqui e invadimos o canal da Carol. Não é mesmo? Porque a Maria me contou que ela queria fazer uma trollagem comigo. Eu contei. Pois é. Só que vamos fazer uma trollagem reversa com ela. E bem pior. Bem pior. Ela está achando que eu vou ficar em choque. Quem vai ficar em choque no canal dela é ela. Não é, Maria? Conta aí. A gente está pensando na hora que ela começar a surtar a Camila falar alguma coisa assim. Ai, e daí? E daí que eu sou melhor que você? É tipo assim, a Carol vai querer falar para mim que está com ciúmes da Maria. Aí eu vou falar assim, eu não tenho culpa se eu sou melhor do que você. Tipo, começa a jogar para ela ficar em choque. Tipo, vou jogar um monte dessas. E aí vamos ver o que ela vai falar. E a pessoa que ia trollar vai ser trollada, né? Exatamente. Ela não vai trollar a Novata. A Novata vai trollar a Carol. Quero só ver a cara dela, gente. Quando ela descobrir ela vai ficar mais em choque ainda que ela vai achar que é muito que você é. Ela vai achar que é verdade. Porque, tipo, eu nunca fiz uma trollagem reversa na vida. Eu mal participei de trollagens aqui. Eu acho que ela vai posicionar a câmera. E eu acho que na hora que você falar isso ela vai parar de gravar e vai falar nossa, mas é sério isso. É verdade. E não, eu vou falar. Eu vou falar assim, não, pode excluir isso daí. Quando ela falar para mim que vai ser trollagem, eu vou falar assim, pode excluir isso daí porque eu não vou mostrar. Mas o que é verdade é verdade. Nossa, gente. Gente. Ai, vamos lá. Eu estou muito ansiosa. Gente, seguinte. Já vou deixar posicionada aqui a câmera. Maria vai já chamar ela para fazer o TikTok e tal. E aí, eu vou surtar. Então, bora. Aquilo é SMS. Sim. Camila. Oi. Vem aqui na sala. Quê? Vem aqui na sala. Vem aqui. Rapidinho. Hello. Eu quero ver esse TikTok com você, ó. Qual? Ai. Tá bom. Nossa, esse é muito legal. Esse aqui é muito legal. Sim, vamos gravar esse aqui, ó. Eu amei. Muito bom. Neto me salvou esse aqui. Nossa, Maria. Antes era tudo a Carol. Carol, a Carol, a Carol. Agora é tudo a Camila, 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 Camila. Foto com a Camila, TikTok com a Camila. Tudo com a Camila. Agora tu vive com a Camila. Antes era só a Carol. Enquanto a Carol, enquanto não tinha outra pessoa, era a Carol que servia. Agora não serve mais. Tem nada a ver. Oxe, Carol, a Carol tá louca? Não tô louca. É exatamente isso que tá acontecendo. Tipo, vocês ontem estavam gravando TikTok e as duas sozinhas. Aí, outro dia, eu tava tirando foto as duas sozinhas. E aí? Não, é que, assim como você grava só com o Titi, só com o Jota, não vai te gravar com o Jota. Não, não é o papai Maria de você. Eu não tenho culpa que eu sou melhor do que você. Você tava zoada? Não. Nossa, Amara, pra que falar isso? Eu não tenho culpa, Carol, se os meus vídeos são melhores do que o seu, ela quer fazer comigo, porque eu cheguei aqui, ela já assistiu os meus vídeos, eu vim fazer com ela. Gente, pra que falar isso? Nossa, é sério. Camila, eu tava te trolando. Eu botei uma câmera ali. Tá bom, então. Você vai dizer que, ah, porque não é, não é, não é mentira, é verdade o que eu tô falando. Não, nem posta isso. Nem posta, pode desligar a câmera. Mano, eu tava brincando, era uma trollagem. Mas é verdade, Carol, tipo assim, sabe, eu cheguei agora, mas por que ela não pode gravar comigo? Eu sei que eu sou melhor que você, né, meus vídeos no YouTube são melhor. Amiga. Eu acabei de começar, mas eu sou melhor. Eu não tô gostando de você falando isso. Mano, eu tava te trolando, eu não tenho ciúmes de vocês, pra mim tá tudo bem, quanto mais a gente gravar, todo mundo cresce, todo mundo evolui, todo mundo... é bom que você falou isso, porque agora eu já queria falar. O quê? Que você fica toda hora implicando com Maria, 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 Maria... Não, velho, eu vou gravar com ela. Que implicando, mano, eu nunca impliquei. Isso foi só uma trollagem, eu tinha programado com a Maria. Só, mas você sempre intriga um pouco as vezes. Gente, vocês tão ficando louca! Não sei por que você tá rindo, eu sei mesmo, né? Agora que não vai postar mais o vídeo, eu tinha que falar, né? Não, mas eu tava mais óbita. Não. Tudo que eu faço com alguém, você fica analisado? e eu fui tipo... E Maria, quando eu fiz isso? Tem um monte de comigo, você já falou várias vezes comigo. Ela foi lá, eu fui tirar a foto dela lá fora, você ficou apoiando. Eu fui ajudar vocês a tirar, mano! eu senti que você ficou querendo que ela não estivesse lá. Não, 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 não. Vocês tão me zoando, não é possível, não é possível. Tipo, a única coisa que aconteceu aqui foi eu surtar pra uma trollagem. eu surtei por causa de uma trollagem, em nenhum momento eu senti ciúmes, em nenhum momento, pelo contrário, eu só vim ajudar vocês. Tô vendo, tô vendo. Agora, na minha opinião, você só finge que era uma trollagem pra você falar a verdade pra mim. Que é, eu também acho isso aí. Mano, eu te mostro, eu tenho a gravação no início, eu programando tudo isso, dizendo que... Não, mas o bom de ter gravado essa trollagem é porque ela falou que ela queria falar, ela tava toda enrolada. É, eu tava querendo falar isso faz tempo já, caramba. Não, eu respeito a tua opinião em achar que tu é melhor, tá tudo bem, tipo, que bom que tu tenha sua autoestima, mas acho que não precisa, ninguém precisa ser melhor do que o outro, entendeu? É, e também, tipo, tem mais coisas, sabe, muita coisa que eu penso. Pode falar? Que da mesma forma que você gravou no início, eu também gravei com a Maria. Não entendi. A gente já te trollou. Você tem que trollar, ela e ela te trollar, entendeu? A Maria, ele contou que você ia trollar, e a gente... Nossa, a gente decidiu que ia trollar você também. Que ódio! Mano, eu juro, eu juro, eu juro, ainda bem então que eu não parei, porque eu ia levantar e eu ia parar essa câmera. Não, a gente falou assim, vamos trollar ela reverso, vamos trollar reverso. Cara, foi muito engraçado, a Maria falou assim, Camila, a Carol vai te trollar, porque ela nunca te trollou no canal, então você vai fazer o seguinte, vamos trollar ela reverso. Eu falei, tá bom, tá bom, vamos trollar ela reverso. Mano, eu não tô entendendo de verdade, eu tô ainda bugada, porque pra mim, tipo assim, eu fui muito, ai, não sei o que, eu tô enlouquecendo com ela, aí você olhou pra mim, eu vou fazer o que se eu sou melhor que você? Eu falei, gente, não é nem uma questão de ser melhor, de ser pior, até porque não tem melhor, nem pior, a gente é colega de trabalho, amiga, sabe, tipo assim, eu comecei a pensar um monte de coisa, daí vocês começaram a falar, ai, porque tu ficou olhando, eu fiquei, gente do céu, será que as pessoas... e eu confesso que eu fiquei, tipo, super mal de falar. mano, eu tô com o coração na mão. Eu fiquei muito mal de falar, porque eu falei, meu, não é nada verdade, entendeu, tipo, eu gosto pra caramba da Carol, admiro muito a Carol, e como que eu vou falar isso pra ela, véi? Foi, não foi? Foi. Ai, Jesus amado, mas tudo bem, a gente conseguiu, né, conseguimos trollar, trollada com sucesso, trollar com a docinha. Eu amei, como que é a docinha? Trollagem, 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 dona do canal, trollada com sucesso. Exatamente, então seria trollada, 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 ou também, trouxona, 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 e cair a critério de vocês, de casa. Gente, eu tô em choque, eu não consigo nem finalizar esse vídeo. Obrigada, viu, Maria, pela, vou, vou aprender, que eu tenho que confiar bastante, em você mesmo, que eu tenho que confiar muito, assim, acho que eu vou começar a fazer minhas intros sozinha, sem avisar ninguém, porque volta pra mim. Ela me trono duas vezes nesse vídeo. Eu fui fazer a intro, fala, galera linda do meu coração, ela ficou quieta. Eu falei, Maria, vamos falar juntas, ela vamos, aí eu, fala, aí ela, segredo, no dia do vídeo da vela, que saiu já, eu pedi pra todos ficar quietos na hora que você ia falar, mas ninguém ficou quieto, porque ninguém ouviu falando. Nossa, mentira, gente, eu estou convivendo com quem? Eu ia falar, tipo, eu não sei nem com quem que eu tô convivendo, mas, eu achei que fosse tipo uma irmã pra mim, e agora eu já nem sei. É o jeitinho dela. É o jeitinho dela. Mas enfim, meus amores, é, então, né, eu não sei se eu espero que vocês tenham gostado, porque praticamente então foi mais delas do que mim, essa trollagem, mas é isso, quem ficou até o final, comenta a hashtag ciúmes, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou, meus amores? Yeeey. Beijo, 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 amo muito vocês, tchau. Tchau.